O cliente sabe o que quer. Será? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Essa é uma afirmação que eu tenho ouvido muito por aí. Sempre quando a gente vai ver matérias a respeito de o novo consumidor, esse novo cliente, porque o cliente hoje está muito antenado, está muito ligado, a internet propiciou uma gama de informações que faz com que os clientes saibam exatamente o que querem quando chegam em uma loja. Eu quero fazer uma provocação aqui, uma reflexão, se realmente isso corresponde com a realidade. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes a gente chega na loja pensando em comprar determinado produto porque ou já conhece, ou porque algum amigo indicou e tal, e você vai na loja lá procurando exatamente aquele produto. Então quando você entra, pede para o vendedor, olha, eu quero ver tal produto. E aí você encontra um vendedor habilidoso, que tem um domínio de técnicas de vendas, que saiba fazer uma boa sondagem e interage com você. Como é que você vai usar esse produto, o que é que você está pensando, por que você escolheu essa marca e tal, qual é o seu pensamento em termos de aplicação prática do produto, enfim. Procure entender exatamente o que é que está na sua mente, não só o que você quer, mas por que você quer. Quais são todos os aspectos que você acha importante encontrar no produto e tal. E aí, nessa conversa, fala assim, olha, pelo que eu estou percebendo, pelo uso que você quer fazer desse produto, eu tenho uma outra opção aqui que de repente pode ser até mais interessante, deixa eu te apresentar, de repente você pode gostar. E apresenta uma outra opção que encanta, que realmente assim, puxa vida, eu não conhecia esse produto e é exatamente o que eu precisava e tal. Ou seja, resumo, o vendedor que tem um grande domínio dos produtos que trabalha, que conhece a loja, a amplitude de produto, de opções que tem na loja, tem muito mais possibilidade de, se fizer um processo adequado da venda, de sondagem, de procurar entender exatamente o que o cliente tem na cabeça, tem maior possibilidade de apresentar soluções mais adequadas para os clientes. Então, não necessariamente o fato de eu ter acesso à internet, como eu não sou um especialista na área, geralmente os clientes não são, quando procuram um sapato, um óculos, um celular, material de construção, perfume, os clientes não são especialistas, conhecem por uso, por indicação, não é verdade? Então, a possibilidade de pesquisarem todas as possibilidades não é tão provável. Então, se encontra um especialista, realmente um consultor, que tem um domínio maior, que sabe interpretar as necessidades, existe a possibilidade de fazer apresentações encantadoras para os clientes, de tal maneira que os clientes realmente adoram, gostam, porque tem o seu problema resolvido. Então, em tese, quando eu escuto essa afirmação, ah, os clientes, o consumidor moderno, o cliente moderno sabe o que quer, nem sempre, até pode ter uma boa informação, especialmente preço, preço a gente sabe que os clientes procuram, mas não significa que necessariamente o cliente sabe tudo o que ele quer, a importância e o papel do consultor de vendas, no sentido de saber identificar necessidades, desejos e apresentar as melhores opções, é muito maior quando você tem um profissional capacitado que domina técnicas de vendas, que conhece os produtos, que conhece perfeitamente a loja que trabalha e assim por diante. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque, às vezes, vai se criando alguns mitos que limitam a atuação do vendedor, do tipo assim, ah, o cliente sabe exatamente o que ele quer e tal. Vale aqui uma reflexão, um pensamento que, se você é um profissional, se você é um especialista naquilo que trabalha, a possibilidade de orientar mais adequadamente o seu cliente é muito maior. Concorda comigo? Isso só é possível se você tiver domínio de técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecer os processos da loja, não só fisicamente, mas como que ela opera, quais são os planos de pagamento, quais são as possibilidades, quando é que recebe mercadoria e assim por diante. Isso vai fazer com que a sua autoridade cresça e conquiste a confiança dos clientes. E os clientes adoram. Em tese, os clientes têm uma certa desconfiança de vendedores, mas quando chegam na loja e encontram realmente um profissional que consegue entender exatamente o que está se querendo, a aplicação prática, o uso daquilo, os aspectos que valoriza, o cliente gosta, confia, baixa a guarda, como eu costumo dizer, e preferem, ficam fiéis às lojas. Quantas vezes eu já vi cliente atravessar a cidade para ir em uma loja, porque só compra lá, porque é fiel, porque gosta do atendimento, porque confia no vendedor, confia na loja, confia na marca, enfim. E isso é a fidelização. Esse é o grande desafio do varejo hoje em dia. Concorda comigo? E para isso você precisa estar capacitado. Então, eu sempre lembro a você, eu tenho a minha plataforma, falando de loja.com.br, e lá você tem o Exclusive, que é o meu plano de assinatura com os meus cursos. Então, você só não se capacita se não quiser. Concorda comigo? Passa lá, dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai se encantar também com o que a gente tem lá de proposta de capacitação para você. Beleza? Então é isso, faz seu comentário aqui embaixo, não esquece de dar o seu like no vídeo e de verificar se você já é inscrito. É muito importante para que você seja notificado quando a gente publica vídeos novos. Beleza? Então é isso, te vejo por aí. Grande abraço.